Olá, Fabrício Venecio aqui. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a esse vídeo. Hoje eu estou dando início a uma nova série de vídeos. Se você já acompanha aqui o canal, algumas semanas atrás eu falei aqui em um vídeo que eu mesclaria o tipo de conteúdo aqui. Alguns vídeos seriam sobre assuntos específicos e outros já seriam vídeos que fariam parte de uma série com assuntos com começo, meio e fim. E essa é, por enquanto, a segunda série daqui do canal. E essa série tem o título, Como Criar Uma Nova Realidade. Como que você pode criar uma nova realidade? A maioria das pessoas está insatisfeita com a realidade que elas têm, algumas com um todo, e outras já com alguma realidade específica. Às vezes a realidade financeira, a realidade no relacionamento, na saúde. Como mudar essa realidade? O objetivo dessa série de vídeos é te explicar isso no passo a passo mais simples possível. Pelo menos a minha intenção aqui é essa. Não sei se vai ser possível, mas pelo menos a intenção da série é essa. Essa série muito provavelmente vai ter quatro vídeos. E nesse vídeo aqui específico, é um vídeo introdutório, onde eu vou explicar como a sua mente cria a sua realidade. Se você já acompanha aqui o canal, pode ser que o que eu falo aqui para você não seja novidade, mas é a base de tudo. E é óbvio que a gente tem que começar um assunto que não é tão simples assim como esse, mas tão importante, do início da base. Então, mesmo que você já saiba isso que eu vou falar aqui, eu acredito que reforçando vai ficar melhor também para você impregnar realmente isso na sua mente. Essa série é baseada em inúmeros estudos que eu já fiz a respeito disso. Mas se eu puder te dar uma referência com relação a isso que a gente vai conversar aqui, é o livro O Poder do Subconsciente. Também se você já acompanha aqui o canal há algum tempo, sabe a importância que esse livro teve para o meu desenvolvimento e até para a criação aqui desse canal. Então, se o que eu falar aqui para você não fizer muito sentido, você tiver dúvida, fala, Fabrício, mas tá, de onde que vem isso? Vem de vários lugares, mas um local para você encontrar esse tipo de informação aqui de forma simples é o livro O Poder do Subconsciente. Certo? Então vamos lá. A primeira coisa, a primeira coisa que é preciso estar claro aqui para você é o seguinte. Inclusive, na semana passada, eu criei um vídeo com o título A Verdade Que Dói Mais Liberta. Se você não assistiu, sugiro que você procure esse vídeo aqui no canal e assista. Qual que é essa verdade que dói mais liberta? É que cada um de nós é responsável pela criação da nossa realidade. Absolutamente qualquer área da sua vida, tanto o que é bom como o que é ruim, você é o único responsável. E lá eu explico que isso dói porque a maioria das vezes que a gente descobre isso, a realidade não está da forma como a gente gostaria, mas isso liberta porque aí a gente sabe que eu posso mudar aquilo. Então, para você tirar todo o proveito do que a gente vai conversar aqui, é preciso que você já tenha aceitado isso. Isso precisa... é a primeira coisa, é a base de tudo. Que você é o responsável. Nesse vídeo aqui, eu vou explicar o porquê disso. Como eu disse, é a base. Mas eu espero, sinceramente, que se você ainda não aceitou isso, mas que assista aqui esse vídeo e aceite essa verdade, porque somente assim é que todo o restante aqui da série, dos próximos vídeos, vão fazer sentido para você. Então, vamos entrar de fato agora aqui no conteúdo. A primeira coisa, eu vou colocar uma imagem aqui na tela, que eu, na minha visão, essa imagem resume absolutamente tudo, em qualquer área da nossa vida, para nós termos algo, para nós termos essa realidade, isso funciona nesse formato que está nesse triângulo aí, que é o ser, o fazer e o ter. O ter é exatamente o que você tem. O que você tem hoje? O que você tem hoje é baseado naquilo que você faz. E o que você faz é baseado naquilo que você é. Certo? Então, vamos dizer assim, de forma simples, como que uma pessoa muda a realidade dela? Ou por que que as pessoas têm realidades diferentes? Porque elas fazem coisas diferentes. Simplesmente isso. E aqui também é bom até já deixar isso claro, para alinhar a sua expectativa com relação aqui ao que a gente vai conversar. Às vezes, quando se fala em mudança de realidade, às vezes existe uma ideia de fórmula mágica, de usar a mente só para mudar a realidade, que as coisas acontecem como mágica. E pelo menos, na minha visão, não é assim que acontece. E o que eu vou passar para você aqui nessa série não é baseado nisso. Eu acredito que a realidade muda quando você faz algo diferente. Certo? Então, você precisa fazer algo diferente. Só que esse fazer, tudo o que nós fazemos, é baseado naquilo que nós somos. Você só faz o que faz, porque você é quem é. E esse é, o que é esse é? O que é esse ser? É a sua mente. É o que você pensa. É o que você acredita. Isso que você é. Você é o que você pensa e o que você acredita. Inclusive, tem um versículo bíblico que diz isso. E, se você não está acostumado aqui, eu uso alguns versículos aqui, inclusive porque o livro, O Poder do Subconsciente, também fala, usa diversos versículos, mas, obviamente, o conteúdo aqui não é conteúdo religioso, nem nada do tipo, tá? Mas, no livro de Provérbios 23, 7, diz que como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Como o homem pensa em seu coração, ele é. Ou seja, o que você pensa é o que molda a sua realidade. Então, o básico aqui, que eu quero que você entenda nesse vídeo, é, pra você mudar a sua realidade, você precisa fazer coisas diferentes e, pra você fazer coisas diferentes, você tem que mudar os seus pensamentos, o que você acredita. Bom, mas vamos mastigar isso ao máximo. Vou dar alguns exemplos práticos aqui. Vamos supor que a realidade que você queira mudar é a realidade financeira, né? Ah, mas como assim o que eu acredito ou o que eu penso é que cria essa realidade? Muito provavelmente, se você tem dificuldades financeiras, o problema está em como você pensa sobre o dinheiro. O que que você pensa sobre o dinheiro? O que que você acredita sobre o dinheiro? Um dos assuntos que eu mais falo aqui no canal é sobre paradigmas e crenças limitantes sobre o dinheiro. Isso é um assunto pra uma outra série, né, que é um assunto específico pra isso. Mas, a pessoa que tem dificuldades, na gigantesca maioria das vezes, o que ela acredita sobre o dinheiro é diferente do que as pessoas que têm muito dinheiro acreditam. Boa parte das pessoas tem um sentimento, mesmo que inconsciente, mas um sentimento negativo com relação ao dinheiro, né, de que o dinheiro é a razão dos problemas do mundo, que é impossível agradar a Deus e ter muito dinheiro. Esse tipo de crença, o que você acredita sobre o dinheiro, faz com que você tenha essa dificuldade. Inclusive, sobre esse assunto específico, tem um livro chamado O Segredo da Mente Milionária, onde o autor explica detalhadamente, né, 17 formas de pensar que pessoas que têm pouco dinheiro pensam de uma forma e pessoas que têm muito dinheiro pensam diferente, tá? É um livro que eu sugiro também que você veja se essa aí for a sua questão. Mas, um outro exemplo, se a sua dificuldade é nos relacionamentos, né, Ah, eu tenho dificuldade em encontrar um parceiro ou uma parceira. O que você acredita sobre relacionamentos, na maioria das vezes, para não dizer todas, é o problema. O que você acredita, por exemplo, se você é mulher, né, o que você acredita sobre os homens? Você acredita que os homens são como? Que eles só pensam neles mesmos? Ou que eles só pensam em sexo e que não pensam em outras coisas? Não quer carinho, não quer sentimentos, né, amor, enfim, coisas mais sentimentais? O que você acredita sobre relacionamentos molda o tipo de relacionamento que você tem, tá? E aqui, para ficar claro mesmo isso que eu estou te falando, um exemplo prático de como aquilo que você acredita molda a sua realidade, eu tenho um caso aqui específico para te contar, que, se não me engano, no ano de 2016, eu acho que foi isso, no final do ano de 2015 para 2016, ou 2016 para 2017, eu estava na casa de alguns amigos e a gente estava conversando sobre como que estava ali, como que estava a situação para cada um. estava no final do ano, em dezembro, dia 30 ou 31, não sei, e a pessoa, né, uma dessas pessoas da casa, que trabalha como fotógrafa, ela falou assim, a gente conversou, né, como que foi o ano, tá? Ela falou, não, mas, ah, esse ano foi péssimo com relação ao trabalho, péssimo. E eu tenho certeza que o ano que vem também vai ser muito ruim. Então, o que que ela, o que que ela estava dizendo ali? Ela acreditava, ela acreditava que o próximo ano seria tão ruim como foi esse primeiro, esse ano de 2016 ou 2015 que a gente estava. E essa crença, com certeza, fez com que aquilo realmente acontecesse, tá? Então, a primeira coisa que você precisa saber para mudar a sua realidade é, você muda a sua realidade mudando as suas ações, mas as suas ações é baseado nos seus pensamentos. Então, só essa informação já é algo para você refletir. Quem que você pensa que você é? Quem que você pensa que é? Você pensa que você é pobre? Que você é miserável? Que você é ansioso ou ansiosa? Que você é triste? Que você é... Enfim, o que que você pensa? Ou será que você pensa que você é uma pessoa feliz? Que você é uma pessoa próspera? Que você é uma pessoa radiante? O que que você pensa sobre você? A sua realidade, o que está na sua volta, nada mais é que um reflexo disso que você pensa sobre você e, obviamente, sobre o mundo, sobre o país, né? Se você acredita que o Brasil, nossa, não dá para viver bem aqui no Brasil, não dá para ter um negócio próspero aqui no Brasil. Se você acredita nisso, você vai ver essa realidade em sua volta. Bom, mas aí vem aquela pergunta, tá, mas, Fabrício, de onde é que vem essa crença? Beleza, pode ser que agora você já identificou que você acredita nisso. Você acredita coisas negativas, né? Vamos dizer assim, de onde é que vem essa crença, né? E aí é que a gente vai começar a conversar um pouco aqui mais sobre a mente. Pode ser que você já tenha visto esse desenho que vai... Eu vou colocar aqui na tela agora. Se você já acompanha aqui ou outros canais na internet também que falam sobre esse assunto, esse é um desenho que boa parte das vezes é um desenho para ilustrar a nossa mente, né? É um desenho feito lá em 1934 por um médico e como a mente não é algo físico, né? Foi feito esse desenho aí para ilustrar. Basicamente, as suas crenças, tudo aquilo que você acredita, está aí na sua mente subconsciente. Então, esse falar sobre a mente é um assunto muito amplo, então eu não vou entrar em detalhes sobre esse assunto aqui. Se você quiser saber mais sobre isso, eu sugiro que você baixe o meu guia gratuito chamado Reprograma Sua Mente. Lá eu explico detalhadamente como funciona a mente consciente, mente subconsciente e tal. E para você fazer o download gratuito, basta você clicar no primeiro link que está aqui na descrição do vídeo. Mas o que é importante? Eu vou falar aqui para você só o básico mesmo sobre isso, tá? Então, tudo aquilo que você acredita, aquilo que está arraigado na sua mente, está na sua mente subconsciente. E apesar de nesse desenho, vamos dizer assim, o tamanho da mente parecer ser um tamanho proporcional, na prática, é possível que você também já saiba disso, se você já estuda esse tipo de assunto, né? A mente subconsciente é comparada aí com um iceberg, onde a mente consciente é a ponta do iceberg e a mente subconsciente tudo que está abaixo, né? Ou seja, tudo aquilo que você vive, ou seja, as suas crenças, elas estão muito arraigadas internamente e muitas vezes você nem sabe o que você pensa sobre determinado assunto, né? O que você, por exemplo, quando a gente fala em crenças limitantes sobre dinheiro, muitas vezes a pessoa não tem a menor noção do que ela pensa com relação a isso. porque é algo muito profundo, é algo que normalmente a gente não acessa, a gente não está consciente, a gente não sabe que aquilo existe, tá? Mas essas crenças, aquilo que você acredita, aquilo que você pensa, está, vamos dizer, entre aspas, alojado em sua mente subconsciente. E aí, é óbvio que aí vem outra pergunta, tá? E como que isso entra na mente subconsciente, né? E como eu estou te dizendo, eu sugiro fortemente que você baixe esse guia, onde lá eu explico isso de forma mais detalhada. Mas basicamente, isso pode acontecer de três formas, tá? Quando você é criança, quando você é criança, você só tem mente subconsciente, vamos dizer assim, até os sete, oito anos de idade, você não raciocina ainda, né? Uma criança não raciocina, ela não tem, a parte lógica da mente dela ainda não está formada. Então, todas as experiências que você vai tendo quando criança, vai ficando alojado, vai criando ali como se fosse carimbos, né? Carimbos ali na sua mente subconsciente e aquilo fica ali, muitas vezes, eternamente. Então, essa é a primeira forma, quando você é criança. A segunda forma, é através de repetição. Tudo aquilo que você ouve, ou que você vê repetidamente, se aloja no seu ambiente subconsciente. Então, um exemplo que eu dou com relação a isso, né? É a crise no Brasil, né? A crise no Brasil, muito se fala sobre crise no Brasil. Se você é uma pessoa que fala, que você sente isso sobre a crise no Brasil, muito provavelmente é porque você ouve disso o tempo inteiro. Você assiste jornal, você lê jornal, você acessa na internet, falando de crise no Brasil, crise no Brasil. E você ouve tanto aquilo, que aquilo fica alojado na sua mente e você vê crise para tudo quanto é lado, tá? Essa é a segunda forma. E a terceira forma é através de um impacto emocional forte. Quando você tem um impacto emocional forte, é criado ali, vamos dizer assim, um trauma, né? Muitas vezes um trauma mesmo na sua mente subconsciente. Então, um exemplo aqui, é um exemplo forte, mas por exemplo, a pessoa que passa por um estupro, por exemplo, ela às vezes fica ali com uma marca, muitas vezes, eterna ali, que é algo com um teor emocional muito forte, tá? Então, essas são basicamente as três formas de as coisas entrarem na sua mente subconsciente. Então, dito de forma simples, para você mudar o que você pensa, você precisa mudar o conteúdo do que está na sua mente subconsciente. Então, vamos fazer um resumo breve aqui desse vídeo. Já estou chegando aqui no final para não ficar muita informação. Meu objetivo aqui é exatamente ser algo prático e se ficar algo muito grande não vai funcionar. Você muda a sua realidade baseado naquilo que você faz. A pessoa que tem uma realidade de uma forma, para deixar claro, a pessoa que, por exemplo, que é próspera financeiramente, ela age diferente de uma pessoa que não é próspera financeiramente. É óbvio aí que vai ter as exceções, é óbvio, a pessoa vai ganhar na loteria e tudo mais, mas é uma exceção. Mas, na prática, na regra, é assim. As pessoas agem de forma diferente. Então, você precisa mudar a sua ação. Mas, para mudar a sua ação, o que está por trás da ação? Os seus pensamentos. Então, você precisa mudar os seus pensamentos, aquilo que você acredita. E o que você pensa ou o que você acredita está alojado na sua mente subconsciente. Então, um resumo é você muda a sua realidade mudando o conteúdo que está na sua mente subconsciente. Aquilo que você acredita sobre determinada realidade. Ficou claro? Como eu disse aqui no início, se você já acompanha esse tipo, pode ser aqui no meu canal ou em outros, se você já conhece esse tipo de conteúdo, pode ser que aqui não foi falada nenhuma novidade para você. Mas, se você está conhecendo isso aqui agora, e o objetivo aqui também de fazer essa série é também para pessoas que não têm a menor ideia de como isso funciona, eu acredito que tenha ficado claro. Eu espero que tenha ficado. Porque isso aqui é a base de tudo. De nada eu adiantaria falar, na prática, como que você muda, por exemplo, aqui a sua mente subconsciente, se você não soubesse a importância que isso tem. O objetivo aqui desse vídeo é esse. Esse vídeo te ajudou de alguma forma? Dá aqui um like, se sim, e se inscreva no canal também para receber o próximo vídeo. O próximo vídeo vai ser postado aqui na quarta-feira, se você estiver assistindo no dia mesmo que eu postei. Se você já está assistindo aqui em outra semana, outro mês, outro ano, o link para o próximo vídeo vai estar aqui embaixo. Nesse próximo vídeo, o que eu vou conversar com você? É claro que quando se fala assim, beleza, eu preciso mudar a minha mente subconsciente, mas como fazer isso? No próximo vídeo não vai ser o como ainda, isso vai ser no terceiro vídeo. Por quê? Porque boa parte das pessoas que já sabem que isso funciona, que precisa mudar a sua mentalidade, elas sabem que isso é desafiador. Pode ser que você seja uma dessas pessoas que esteja tentando mudar a sua mentalidade e não esteja conseguindo. Então, nesse segundo vídeo, eu quero explicar para você por que isso é difícil, por que é desafiador, por que pouquíssimas pessoas que sabem que isso funciona conseguem mudar a sua forma de pensar. Existem basicamente três motivos para isso acontecer e eu vou explicar isso em detalhes no próximo vídeo, por que dessa dificuldade e como que você se livra delas, beleza? Enquanto isso, se você não fez muito sentido aqui, assista esse vídeo de novo e eu tenho certeza que isso vai ficar muito claro para vocês que a gente conversou aqui, beleza? É isso então, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.